É isso ai meu bem, para você que não conhece, venha conhecer a Taora em Olímpia Eu conheço vocês, porque nós temos as marcas Gata Bacana, Cristófoli, Dona Senha, Isabela Pio, Nidinho Diz E só a Taora tem a marca exclusiva da Movimento aqui em Olímpia Então, venha conhecer a loja, e outra, acertamos todos os meus cartões Nosso tempo, ficamos na vida presidente Guilherme de Bacana, número 5183, loja 1, bairro Novo Olinda E quem mais, ligue para o nosso número que você vai passar aqui embaixo, 3203-2812 Pera ai, para não bater no mundo Bem, para não bater no mundo E é Taora em Olímpia